Oi rapaziadinha, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Luazito Re4 Bom, vamos dar continuidade aqui na nossa saga da desfecho de Zoe né Vou botar aqui pra morrer no rolê Deixa eu lembrar aqui, ah não, beleza, é aqui mesmo No último episódio a gente encontrou aquele bicho lá do Piratas do Caribe que tem uma cabeça de polvo que eu esqueço o nome A gente tá jogando Eita, nós Tá jogando aqui com o Jay Baker que aparentemente é o tio da Zoe, tá? Mano, esse cara é foda, ele pega tudo no soco e é isso Mas acho que esse jacaré aqui não vai rolar da gente pegar no soco não, hein? Vou ser bem sincero Caramba, é isso aí Uma lançada já Pô, podia dar pra pegar a lança de volta, né? Claramente Não usou a lança Ah, beleza Ai, ai, ai Tô escutando barulho Acho que tem outro jacaré ali Ai, tem outro jacaré aqui também Será que a gente consegue passar agachado? Não consegue Acabei de apertar Ctrl pra agachar e Ctrl não agacha Ou seja, desperdiçar o item de cura Ah, beleza Vamos passar de boa aqui que acho que vai ficar tranquilo Vamos guardar essa lança pra depois Caralho, bicho da insta-kill Veio, insta-kill É Dá pra brincar com o jacarézinho não Melhor a gente Né? Deixa eu ver se tem uma coisa que eu consigo combinar aqui Ah, eu fiz um barulho de enche vida Top Não tinha visto isso daqui não Vamos fazer mais um negócio de vida Ué, cadê a larva? Ah, entra como bicho ali Mas beleza, ó Vambora aqui Com você, falou Agora a gente já sabe o que eu tenho aqui no cantinho Você também falou Agora a gente vem aqui pela beiradinha Pega esse aqui A gente já sabe que tem um aqui esperando a gente Também já vai ser Falou Pra cá, aparentemente Ah, a gente vai subir ali que eu acho que tem umas lanças ali pra gente Ai, 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 ai Vão porra Fui apertar pra me Pra proteger Que é a barra de espaço Eu apertei Calma, eu vou me curar Que burrice Mas beleza Esse bicho aqui me dá menos medo Que eu quero Você pode só filmar uma porrada Vamos lá Tiozão do céu Me passa a suplementação que você tá usando Que o negócio tá no resultado, hein Caralho Será que é forte o tiozão? Que isso O Renato Cariani do Resident Evil Bora, eu já vou com lança na mão Porque Ó, tá vendo? Não tem jeito, velho Tem que matar, ó Eu dei ao lado Tem outro? Calma no cão, viu? Se tiver outro Eu fudeu Porque daí acabou a lança Não, ó É tudo planejado Tinha que ir lá Pra pegar aquelas lanças A gente vai entrar num navio de novo Será que é o que eu tô pensando? É aqui a parte de trás Da nossa cabaninha ali Show Beleza Isso pra dar essa voltinha miserável Vou nem salvar Porque, né? Pelo amor de Deus Só um trajetinho Opa, também Ah, tá Eu não tenho que fazer nada É, acho que a gente tá procurando a cura, né? Pra Pra Zoe Doideiras aí Brão ilustre Que isso Toda coisa foi por ali E por ali Que que temos aqui Sucata Essas caixas aqui quebram, né? Ah, lá Tem uma portona Que isso Que tem aqui dentro Um save point Bem aleatório Acho que vai rolar alguma coisa Aqui nessa cabine do capitão Algo meio disso Vamos ali pelo outro lado Só pra Ter certeza que a gente Deixa nada pra trás Não dá pra subir aqui Olha que benção Então acho que é por aqui mesmo Que a gente tem aqui Ó, um bonequinho aqui Top, né? Pra eu ficar só com um monstro Mais monstro Mais monstro ainda, né? Pelo amor de Deus Tem nada por aqui Opa, tô estambulho de bicho Esse bicho já Esse bicho não é muito normal Não, hein? Esse bicho aqui Ele já é um pouquinho Mais diferenciado Que o normal Caralho Mas tá Vamos Tá atirando Rapaz Sabendo da força Desse soco aqui Não tenho medo Mais nada Então a gente tem que fazer umas Eliminações furtivas Esse cara Aqui tem um activement Aí que você Faz umas eliminações furtivas Aí você vai ganhar Você libera o activement Ih, valeu Puta, esse cara Era bom matar na furtividade Será que eu não consigo dar a volta nele? Não, né? Isso aqui Vai ser uma porrada Foi de base Tá cheio de item Um lugar de árvore Isso aqui eu uso como arma? O que é isso? Não pode ser usado como está Entendi Beleza, acho que é por ali o caminho certo Vamos terminar de explorar pra lá Isso tem que ser uma medicina Calma aí Ah, pra cá Acho que a gente volta Não sei na real Cara, esse bicho chato Agachado Ele é mó chato Velho Mas acho que não dá pra matar ele furtivo Não von Não Não Puts, velho Esqueci que eu tinha Cura Cara Quer ver que eu vai voltar lá Trazão Nossa senhora, voltou muito Pô, perdoa aí Fiz Fiz merda mesmo Não precisava ter Economizado cura agora Tudo bem, vambora Vambora, vambora, vou rapidinho A gente já sabe o que tem que fazer Deixa eu deixar desse galho pra trás Só pegando a porrada que não tem Não tem massagem, não tem choro Vambora, vambora, vambora Isso é chato de matar, mano Mas foi, descemos o cacete nele e tudo certo Tá lá, vou ter que dar de pau Nossa, tinha uma lança aqui, meu irmão Tem que pegar o fluido É, justo, justo O fluido é importante Eu acho que o caminho agora é por ali Se eu tomar dois hits agora eu morro Então vamos ficar esperto Tomei um hit, tinha esquecido esse cara Mentira que não matou Perdi a lança. Podia ter usado uns que rastejam. Tudo bem. Ah, não foi uma iluminação furtiva do jeito que eu queria, mas... Ah, deu bom. O soco dele simplesmente destrói os bichos, cara. Destrói. Tudo bem. Caralho. Boa. Esse é o próximo. Opa, calma aí que a gente não... Tem que segurar. Que merda, cara. Que merda, que merda, que merda, que merda, que merda. Deixa eu ver onde é que a gente vai voltar, senão eu vou fazer um pequeno corte aqui. Vou fazer um corte. A gente me decou. Pronto, voltá-lo. Nada de errado aconteceu. Ué, vai ter que pegar definitivo isso aqui, velho. Na humildade. Ok, ele me fode muito. Não tenho lança. Tá, vai, vamo. Fome. É isso, é isso. Pai tá muito brabo. Calma. Tá, a gente viria dali, né? Vamos ver esse cara aqui. Vamo ver o que tem por aqui. Falou pra você. Tá, eu acho que a gente tem que descer naquele alçapão ali mesmo. Mais sucata. Eu acho que a saída é aqui, ó. Ou será que a gente entra ali e sai ali do outro lado? Ah, talvez a gente entre ali e sai aqui. Vamo ver o que tem por aqui. Nada aqui. Ó, uma lança escondida aqui. Talvez... Talvez tenha uma mini boss fight aqui, hein? Tô sentindo. Ah, acho que aquele alçapão lá é essa aí aqui. É, acho que é isso. Tranquilo, tranquilo. Chegamos no objetivo. Tô ouvindo um barulho de bicho já. Calma. Ah, não é quem tá aqui. Com certeza vai faltar alguma coisa, né? Não preciso nem. O que? O que? O que? O que? Qualquer um barulho de bicho já está lá? Ah, não é quem tá aqui. Ah, não é quem tá aqui. Ah, não é quem tá aqui... E ae quem foi que só que. Eu tava aqui. E ae quem tá aqui. E ae quem tá aqui. É isso aí? O que? Falei que ia dar ruim. Agora eu achei o meu, hein? Agora eu achei o meu, hein? Você quer algo? Vem lá, escute! Agora eu achei o meu, minha altura. O segredo é ficar rodeando ele aqui, olha. Ah, que isso? Dá soco e rodeia, dá soco e rodeia. Dá soco e rodeia, dá soco e rodeia. Eu acho isso que você tem que pegar um soco e não vai expulsar. Quero? Você tem! Ah, que novo, velho. É isso que você tem, huh? Não sei. Até a próxima. O que ele vai derrubar? Acesse o seu campeonato. Acesse o seu campeonato. Desenhar o seu campeonato. No, ele vai atender o seu campeonato. O que é que tem aqui dentro? O bicho é usado, eu vou tentar sempre esse bicho. Take this! That's how you get it done! I'm coming for you, Zoe. Voltamos ali pro acampamento. Cegadinho. Voltamos aqui pra casa. Olha lá, falei que a gente ia sair aqui, ia estar aberto, a gente ia escapar. E os caras e tudo. Falei, velho. Dei a calma. Eu tenho uma leitura muito boa desse jogo aqui. Eu acho que é isso, né, rapaziadinho? Faltou nada, não. Será que a gente vai fazer pra ela, cara? Eu trouxe a sua medicina. Você vai fazer um bom. Não, não, velho. Não pega ela não, não pega ela não. Não! Não! Fala. Rapaziada. Então é isso. Vou ficando por aqui com esse episódio. Vou deixar esse gostinho aí de... O que vai acontecer pro próximo episódio. Não esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito. Dá essa amorosa aí pra mim. Por favor. Deixa aquele like. O famoso like gostoso. Que... Pô. Ajuda demais. E... Divulga. Divulga o canal pros amigos, vídeo pros amigos. Estamos chegando aí ao fim da nossa série de Resident Evil 7. Todas as DLCs. Essa é a última DLC. Provavelmente o próximo episódio é o último. E é isso, galera. Obrigado pra quem assistiu até agora. Valeu, falou. E até mais.